Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de react e vamos a próxima canção da lista de sugestões dos inscritos parte 3, o retorno Suzana Ceivani, O Sacristã, A Carolina, O Gato 2020, se inscreve O Sacristã de Coimbra, fazia dez mil diaburas O Sacristã de Coimbra, fazia dez mil diaburas Mollaba o pão em aceite, deixaba os santos as curas Mollaba o pão em aceite, deixaba os santos as curas Levante, pavo, levante-me, que de la causa no me olvide Levante, pavo, levante-me, que de la causa no me olvide O martamente enamores, o martamente mulleres O martamente enamores, o martamente mulleres Está casado, pavo, levante-me, que de la causa no me olvide Levante, pavo, levante-me, que de la causa no me olvide Eu quixera ser merliño, etero bico encarnado Eu quixera ser merliño, etero bico encarnado Para facer o meu niño, no teu cabelo dourado Para facer o meu niño, no teu cabelo dourado Levante, pavo, levante-me, que de la causa no me olvide Levante, pavo, levante-me, que de la causa no me olvide Levante, pavo, levante-me, que de la causa no me olvide Levante, pavo, levante-me, que de la causa no me olvide E nos como somos de pravio, de pravio, de pravio. E nos como somos de pravio, estamos che na casa e tocando a diario. E nos como somos de pravio, de pravio, de pravio. E nos como somos de pravio, estamos che na casa e tocando a diario. É bom ouvir coisas originais, né? É originalíssima. No começo, eu até, assim, será que eu vou curtir? Tava em dúvida. Amei, amei a mistura, vocês sabem, né? Vocês sabem, vocês mandam, vocês sabem. Com esse toquezinho aí meio escocês, né? Ficou muito bom, curti, curti bastante. E achei uma canção extremamente original. Sabe quando você ouve uma canção que você fala Putz, não parece com nada, que eu já ouvi. É essa canção pra mim, agora, nesse momento. Então, curti muito. Obrigada pela sugestão. E quando eu digo não parece com nada, não é que eu não tenha referência, por exemplo, da Gaita de Foles, em outras canções. É porque essa mistura, essa melodia, desta forma, eu não consigo pensar em nada, em uma canção pra ter um comparativo, sabe? É bom ouvir melodias originais, né? É gostoso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever pra não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo.